Eu estou um pouco nervosa, eu fico muito nervosa quando eu tô fazendo alguma coisa pela primeira vez Assim como eu comecei a governar Equestria, mas agora já estou acostumada Tem uma outra Pig ali! Ah não, ia dizer que alguém já ficou morto Ai, é menos chance da gente escapar Calma, Twilight, se você escapar vai ser uma vitória muito grande Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a princesa Twilight Sparkle Pela primeira vez no canal da Lully Heart Games Uhul! E hoje estou aqui na Pig, então agora bora jogar Então gente, está começando aqui, então vamos lá, vamos ver se eu vou conseguir Ai, eu espero que sim, e eu acho que a gente está aqui na casa da Pig, né? É, deve ser, deve ser sim E gente, nós estamos no modo traidor, e eu não sou traidora E eu preciso ficar de olho, porque senão eles vão me matar Calma Twilight, calma, você vai conseguir, você é uma princesa, você tem um chifre mágico Mas o chifre mágico não funciona em jogos Ai, se ao menos eu pudesse entrar aqui, né? Ai, meu Deus, o que é isso? Ai, é claro, esses jogos são de porcos, né? Ai, nossa E eu não encontrei nada aqui até agora Eu estou um pouco nervosa, sabe, né gente? Vocês sabem que às vezes eu surto Mas eu estou um pouco calma e um pouco nervosa Ah, uma chave, ela é verde É, eu acabei de passar na frente da porta verde E é bem ali Então vamos lá, vou tentar achar Vamos ver se tem, ah, tem uma armadilha aqui Twilight, você vai conseguir, é só ter fé Aê, chave vermelha, sim Ai, vou tentar deixar tudo organizado aqui E fazer uma listinha na minha mente Do que eu já peguei Porque eu sou muito organizado Não gosto de nada bagunçado Não pense em nada bagunçado Ai, gente Já é Já deu oito minutos e trinta e cinco ali em cima Ai, o traidor Já pode matar Não, o que é isso? Não, 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 eu morri Ah, brincadeira, né? Então vamos ver se eu vou conseguir sobreviver por mais tempo, né? Eu espero que sim Vou ver se tem alguma coisa aqui Hum, nada demais Além de um banheiro Ai, nossa Olha, uma chave verde Hum, muito interessante, não é mesmo? Uma engrenagem vermelha mais interessante Pegar aqui a chave vermelha E a Pig Foi solta agora Ai, acalme-se Twilight Sparkle Você vai conseguir Hum, é a primeira vez minha, né? Neste jogo Ah, não, não, não Twilight, você não pode morrer Não fique tensa Só ter calma Calma é necessária Agora Não fique louca Calma Ai, eu creio que vou conseguir A Pig A Pig tá subindo Ela tá pra lá Não tá de nada aqui Ah, você tá de brincadeira, né? Tudo bem, tudo bem A Pig tá ali Então eu vou descer Consegui Hum Hum Acho que pegaram a engrenagem vermelha Hum Munição Agora eu atiro na Pig Eu espero que eu consiga me lidar com isso Não é mesmo? Hum Agora eu só preciso achar a arma Ai, lá vem ela Aquela porquinha Hum Parece uma porca robô, né, gente? Twilight Twilight Fuja Fuja para as colinas Abata as suas asinhas de alicórnia Ops Não tenho asas aqui Ai, eu não acredito Bem que esse jogo podia ter umas asinhas pra ajudar, né? Hum Ou até Talvez até mágica Mas mágica não tem Olha a madeira É, é, é Agora que eu vi É Mas vai, vai, vai Espero que a Pig não me mate, por favor Ah 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 Não é mesmo Ah Ah A Pig está atrás de mim Twilight Não fique louca Não fique louca Eu estou um pouco nervosa Eu fico muito nervosa Quando eu tô fazendo alguma coisa pela primeira vez Assim como eu comecei a governar Equestria Mas agora eu já estou acostumada Ae Consegui Nada aqui de novo Hum Espera Será que é algum bug? Isso aqui era pra estar vermelho Como alguém? Mas agora Eu não entendi Será que tem mágica? Ou eu estou enganada? Quantas chaves! Vou pegar essa Essa engrenagem aqui Nada de Pig Por perto Ufa Engrenagem verde Aí Não, não, não Eu não acredito Não Twilight Sparkle Twilight Ah Não, não, não Ai Agora eu vou precisar de despistar essa porca Não acredito Ah 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 Calma Não Ela não está ali Agora eu posso fazer o meu trabalho Espera Ah A chave branca Será que já vamos poder escapar? Ai Que saudade da Harriet Chave branca me lembra a Harriet Eu não consigo pegar Como assim? Ué Eu não Eu não Será que Algum bug Ou será que é eu Não estou conseguindo? Eu não estou conseguindo pegar Aqui com as minhas patas Eu tenho um pouco de dificuldade Ai Ai Consegui Ufa Que bom Pigue que não esteja ali Ah Não Ela parece Ai Twilight Sparkle Escapou Agora posso voltar para Equestria Mais uma vez aqui Agora Estamos numa base militar É isso? Olha Uma chave ciano Comecei bem Comecei bem E eu quero escapar novamente Olha É bem ali a porta Que sorte hein Twilight Olha A chave Laranja Ah E pessoal Nós estamos aqui no modo Infection E E bom Pelo visto é um modo que A Pig Se a Pig matar alguém Essa outra pessoa vira Pig E vai ficando mais difícil E quantas chaves? Ah não Acho que essa chave aqui É lá embaixo Ops Acho que a Pig começa ali É melhor você fugir Twilight Aqui A chave laranja Estou indo bem até Tem alguma chave aqui? Uma chave vermelha Aê Hum Eu vi ela lá em cima E também eu vi chaves verdes Quer dizer Chave verde Porque só tem uma né Onde você tá com a cabeça Twilight Talvez no pescoço Sim no pescoço Ahm Vou Subir ali Para ver se as coisas Continuam lá E eu espero que não tenha Porca nenhuma aqui Hum Será que eu tenho Não Ninguém pegou a chave verde Eu vou pegar Porque eu sei que Eu andei assistindo Alguns vídeos de Pig Então eu sei que Primeiro vamos abrir aqui E buscar Ai que susto Essa zebra Me lembra Zecora Zecora Se você estiver assistindo Esse vídeo Um beijo da sua amiga Twilight Que sempre foi na sua casa Ai que susto Eu pensei que tinha Alguma Pig aqui Ai uma Pig ali Meu Deus Calma Twilight Ah mesmo É no modo infectio Isso me deixa mais Eu vou ficar mais surtada ainda Calma É só ter cama Mater a cama É necessário E vamos ver o que tem aqui Olha um instintor de incêndio Ai preciso tomar cuidado Com esses soldados Estamos indo bem até Tô gostando de ver Opa Ah não A Pig não pode matar ninguém Calma Ah não Se ela matar alguém Essa pessoa pode matar Me matar Matar todo mundo Calma Calma Despistei Despistei Será que a gente vai conseguir Escapar nesse modo? Se eu conseguir Eu vou ficar tão feliz Porque a Lully nunca conseguiu A Lully Heart Nunca conseguiu escapar No modo infectio Ai eu vou ficar tão Mas tão feliz Ainda mais porque É minha primeira vez né Ai deixa eu pegar Deixa eu pegar a menininha Por favor Gasolina E ali embaixo Não tem nenhuma porca por perto Ali Você vai conseguir Você vai conseguir Tô Lully É só crer Acreditar E um, dois, três E vai Aê Agora precisamos buscar Uma bala 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 Munição 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 É igual da arma Vem uma pig Ai gente Eu estou um pouco nervosinha Tem uma outra pig ali Ah não Quer dizer que alguém já foi morto Ai Minus chances A gente escapar Calma Twilight Se você escapar Vai ser uma vitória Muito grande Vai Ou se vai Ai eu não acredito Ai já foi usado Agora alguém tem que tacar munição Ai será que alguém já pegou Porque só falta ela pra gente escapar E não vem uma porca atrás de mim Preciso chamar a Paul Jack pra dar um jeito né Dá pra escapar Não acredito Ai Primeira vez Primeira vez Aê Twilight escapou no modo Infection Aê Então gente Está começando aqui mais uma Estamos no metrô Esse metrô será que vai pra onde Pra Paulineville Pra Canterlot Eu não sei Eu não sei Peguei aqui Chave amarela Onde será que é Ah Um beijo para a fofa linda Amiga da Lully Agora preciso só descobrir Onde fica isso Hum Com certeza em um cofre né Ok ok Eu vou tentar achar alguma outra coisa Porque provavelmente esse cofre É cofre Do que jeito Provavelmente esse cofre Está dentro de uma chave Quer dizer De uma porta que está lacrada E não tem nada aqui pra mim Ah O que é aquilo Meu Deus Gente Eu não sei se eu já falei Mas estamos no modo traidor novamente Não sou traidora Gostaria de ser Pra ver como é né Mas tudo bem Tudo bem A Helt já foi uma vez No vídeo da Pig É Ela já gravou Peguei aqui E ela já jogou Neste mapa Se você ainda não viu Corre lá pra ver O vídeo da Helt na Pig Ai que susto É a chave laranja O que é isso Socorro Ai É um zumbi Agora que eu vi Meu Deus Nossa Agora eu surto de vez mesmo né E o traidor Não Ele não está solta Ou está Ai Eu estou me confundindo inteira O que é que eu faço Da vida Menino Pera Menino Se você tiver Com a chave inglesa Abre ali por favor Queremos ir pra Ponyville Não Ela era traidora Como assim Ah Não Pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei muito esse jogo Então deixe o seu like Sparkle Se inscreva no canal E ative o sininho E sigam a Luli Lá no Instagram Arroba Luli E o beijo de hoje Vai para Cookie Elm E para Valendash Sparkle MNPs Beijo E um beijo pra todos Adios